Rondônia, minha Rondônia, Rondônia que é o meu amor Rondônia que é Confúcio, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Rondônia quer crescer, quer deslanchar a mil Pra avançar bem mais e ser o grande orgulho do Brasil Confúcio já provou que é experiente e capaz E que só ele é que vai fazer melhor, fazer mais Rondônia, minha Rondônia, Rondônia que é o meu amor Rondônia que é Confúcio, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Rondônia vai de 15, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, porque Rondônia é meu grande amor Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, Confúcio é meu novo governador Confúcio já mostrou que sempre faz o que diz E o que ele mais quer é ter Rondônia feliz Rondônia, minha Rondônia Rondônia que é o meu amor Rondônia que é Confúcio, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Rondônia vai de 15, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, porque Rondônia é meu grande amor Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, Confúcio é novo governador Rondônia que é o nosso governador